Oi, pessoal! Nosso podcast hoje dos Afogados vai ser babado. Semana passada conversamos com a Min e com o Fábio e foi babado essa semana também, sabe o que, gente? Teve repescagem. Quando eu vi, no meio da festa, voltou Min e Juliano pra botar fogo na casa novamente. E, boa tarde, viu que a semana foi movimentadíssima. A Tati quebra barraco não veio, mas o barraco foi formado. E agora nós vamos bater papo com as duas afogadinhas da noite. Elas que não resistiram à zona do tsunami, Thalita e Thaís. Meu Deus do céu, gente! Tsunami não é fácil. Thaís, você acha que você tem sido a comandante e se acarretou na tua ida pro tsunami essa semana? Ah, não acho que foi por isso. Eles já estão combinando de colocar agora só quem ainda não foi. Agora vai ser assim. Quem não foi já se prepara. Já se prepara. E Thalita, sua linda, gostosa, maravilhosa. Agora, eu, de cara, eu quero saber quem você quer que se afogue na próxima segunda-feira, mas que se afogue, que não tenha salva-vida, que não tenha jeito. Olha, teve uma pessoa que eu não tive muita afinidade, eu achei, inclusive ela voltou que foi a mim, ela é uma pessoa que não consegue ouvir o próximo, ela entende sempre, ela sempre tá na defensiva dela, ela não consegue ouvir e sempre tá preparada pro ataque dela. Inclusive, eu já vi várias cenas dela estudando, né, treinando como uma atriz o que é a forma que ela iria atacar qualquer pessoa que viesse se comunicar com ela. Então, uma pessoa que eu gostaria que fosse por esse nome e ficasse afogada é a mim. Eita, minha... O resto da casa eu tive uma boa afinidade, conversei com todas, pude dar conselho a cada uma que chegava perto de mim, brinquei com todas, então hoje, se eu pudesse escolher, era ela que estaria afogada lá. Fum! Thaís, quem... Sem salva-vidas. Thaís, quem você acha que mais joga na casa? Mais joga? A Manu. Não estou dizendo que é um jogo 100% limpo, mas ela é muito jogadora. Sério? Aí, a Manoel é Manoeli. Isso. Só tem Manoel, né, de Manoel? Ela é jogadora, né? Ela mesma fala, é jogo, meu bem. Ela veio pra jogar, então. Ela veio pra jogar. E agora, o que você acha que colaborou para você estar no tsunami e para ser afogada? Você agora, assim, pensando que já tomou água, bebeu água, bebeu água. Agora, você, assim, o que que tu acha, assim? Bom, eu acho que foi isso, isso, isso que me fez estar aqui agora. Eu acredito que muitas pessoas não gostam de uma pessoa... Eu, tipo assim, sou muito positiva na minha vida lá fora. Eu sou muito transparente. Mesmo sendo um jogo de vidas reais, eu trouxe aqui pra dentro a Thalita que é lá fora. Então, isso incomoda muito as pessoas quando você fala a verdade, quando você joga muita positividade. As pessoas acham um pouco chato isso. Então, pode ser meu jeito verdadeiro, meu jeito transparente. Pode ser que as pessoas não tenham gostado. Ah, mas eu não achei chato, não, o jeitinho dela. Esse é meu jeito. Eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito. Eu sempre fui assim. Ela é mais meiga. Desse jeito, desse jeito. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou assim. A Thalita tem seu coração gigante. Thaís, agora vamos para Thaís agora. Pra quem vai sua torcida? Minha torcida? Pra Bianca e a Águida. E aí, Yasmin? Eita, aguenta coração, meu Deus. As três. Pra Bianca? A Águida e Yasmin. A Águida e Yasmin? Eu espero que estejam as três na final. Eita, meu Deus. Agora, minha filha... A Jess também. Quem olha você... Voltaria sem parar para ganhar esse prêmio para ser o grande vencedor ou vencedora do Cruzeiro Colorido. Nesse casting de pessoas que estão ali dentro, eu sei que muitas pessoas precisam ter uma vida muito simples, uma vida muito humilde lá fora e precisam desse prêmio de verdade. É o Andinho. O Andinho precisa desse prêmio, a Pepe e Neném, pra recomeçar a trajetória. Tem crianças, tem filhos, sabe? O Paulo Porto também precisa desse prêmio e a Emanuele. Eu daria o prêmio para essas pessoas. Colocaria lá no pedestal e o público decidiria. Se eu pudesse escolher, colocaria eles lá na frente. Entendi. Andinho, Emanuele... Andinho, Emanuele, Pepe e Neném e Porto. Isso é um pouco. Em, queria agradecer a participação de vocês no Cruzeiro. Foi maravilhosa a trajetória de vocês, foi linda. Posso dizer de todo o meu coração que eu acompanhei bastante, a gente acompanhou várias coisas assim. Vocês não têm rejeição fora daqui. Então, acho que não houve erros, acho que é coisa do destino. Faz parte do jogo. Sim, eu imaginei. Então, vocês podem ficar tranquilas, que não tem haters. Não, tá tudo em paz, tudo tranquilo. E tem o mundo esperando vocês. Eu, principalmente, quero receber todo mundo na minha casa. Já convidei outros participantes, tô convidando vocês também. Então, que vocês continuem levando o Cruzeiro no coração. Que vocês voltem pra última festa. Quero ver todo mundo junto na última festa aqui na final. E é isso. E que vocês tenham muito sucesso, trabalho, saúde, dinheiro, entendeu? E vocês fizeram a diferença e fizeram história por estarem no primeiro reality show LGBTQIA+. Mas do mundo, não é só do Brasil. Então, isso tem uma importância enorme. E vocês dois fazem parte dessa vitória. E amanhã, pessoal, tem prova do comandante. E vai ter paintball na prova do comandante amanhã. Então, não percam quem será o novo comandante da semana. Essa casa tá pegando fogo demais. Aí já vem a prova do comandante, é mais fogo ainda. Aí o tsunami não para, a onda não abaixa. Não para, e na próxima segunda, então, você sabe que a noite promete, né? Na próxima segunda, noite de tsunami. E aí são vocês que têm que acompanhar tudo e têm que ver quem vai para o tsunami. Que é babado. A gente fica tenso, né, menina? Muito. Segunda-feira é o dia mais tenso aqui do Cruzeiro. É verdade. E tem outra novidade, gente. Cruzeiro Colorido tá com promoção nas assinaturas por apenas R$ 24,90. Então, não percam, vocês podem acompanhar pelo www.cruzeirocolorido.com. Vai lá, clica, assina e acompanhe. Nós agradecemos. Tem o cupom de desconto. Ah, tem cupom? Tem, porque o preço tá babado. Então, tem que usar o cupom de desconto, que é Ferrari Pay. Não esquece, Ferrari Pay é o cupom de desconto. Então, é isso. Um beijo para todos vocês. Até a próxima segunda, se Deus quiser ir e adquirir. E para essas duas lindas, toda sorte do mundo, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, beijo.